E quando a gente chega naquela loja assim ó, tudo que tu olha tu ama Pois é, assim a Lobbit gente, a Lobbit que fica aqui na Marilã com a esquina com a 24 de outubro Que é esse espaço encantador E hoje nós vamos falar de louças Sim, a Lobbit tem louças, aquelas louças assim super diferentes, super descoladas E aqui ó, a gente tem a parede de Scandcolors Que dá vontade de levar tudo Mas não é só isso não Tem muito mais e vocês vão ter que vir comigo pra eu poder mostrar pra vocês Pra quem gosta daquela louça amarela, pra quem gosta do limão siciliano A Lobbit tem E vamos combinar né gente, uma boa louça faz a diferença na mesa Não, são esses bowls aqui em vermelho Maravilhosos não é? Olha aqui, olha esse prato aqui, se não é um luxo Essas são coisas que só, só a loja tem Quer uma louça rosinha ó, tem? Olha aqui, as louças em azul, como são lindas O que é esse prato aqui ó, pra colocar um bolinho, se não é um charme Não, e essas louças aqui em olho grego São um luxo né gente, então esse azul marinho sempre é um charme Aqui nós temos ó, o azul Tiffany Com muita coisa aqui ó, tem um açúcar ó, porque essa louça aqui vale a pena E eu quero finalizar a minha matéria nesse prato aqui de passarinho Que eu fiquei apaixonada Esse prato aqui é o prato mais lindo, pra docinho, salgadinho, sanduichinho, enfim Tudo aquilo que a gente quer, pra dar um charme na mesa, pra receber os parentes, amigos Tem aqui E assim ó gente, assim como tem a loja, tem esse café super super charmoso Que tem o brunch, também é aberto pra pequenos eventos E nós esperamos você aqui, porque quem não conhece a Lovit, não conhece Porto Alegre Marilã, quase esquina com a 24